Fala galera tudo bem com vocês? Eu sou Arthur e bem vindo a mais um vídeo Gente, vocês lembram que eu tinha plantado meu pé de feijão? Hoje eu vim mostrar como que ele tá Você lembra que aquele dia já tava um pouco grande né? Olha como que ele tá Tá ficando muito grande Ele deve tá com uns 10 centímetros E é isso! Tchau!